Oi Psych2Goers! Você está se perguntando se seu melhor amigo gosta de você como mais do que um amigo. Você acha que isso pode ter sentimentos por você sem você saber. Vocês passam tanto tempo um com o outro. Você tem se aberto com eles sobre tudo. Pode ser difícil não se perguntar se há uma faísca romântica lá. Então, aqui estão 7 sinais sutis de que seu melhor amigo secretamente tem uma queda por você. Número 1. Todo mundo pensa que você já está namorando. Todo mundo que você conhece assume que você e seu melhor amigo são um casal. Muitos amigos e familiares parecem convencidos de que é apenas uma questão de tempo antes de você começar a namorar. Talvez a razão pela qual todos pensem que vocês estão juntos é que eles veem algo que você não vê. O humor deles sempre melhora quando você está por perto. Eles tratam você de forma diferente de todos os outros amigos. Estes podem ser sinais reveladores de que eles estão interessados em ser mais do que amigos. 2. Você os pega olhando muito. Você percebe seu melhor amigo olhando para você quando você não está olhando. Esta pode ser outra pista de que eles podem ter uma queda por você. Mas são muito tímidos para admitir isso. Muitas vezes, quando você está romanticamente interessado em alguém, você não pode deixar de olhar enquanto eles falam ou passam. A presença deles pode facilmente chamar sua atenção, fazendo com que você perceba apenas eles e nada mais. 3. Eles são fisicamente afetuosos com você. Seu melhor amigo te abraça toda vez que você se vê ou segura sua mão quando você está andando. Eles se sentam ao seu lado, colocam o braço em volta de você ou deitam a cabeça no seu ombro. Todos os quais são sinais não verbais de atração romântica. Se o seu melhor amigo tem uma queda por você é natural que eles queiram estar perto de você o máximo que puderem. 4. Eles são mais atenciosos com você. Seu melhor amigo dá uma atenção especial a você e age com mais atenção com você. Se eles sempre se esforçam apenas para fazer você feliz, pode ser porque eles querem mais do que uma amizade com você. Eles te dão toda a atenção sempre que vocês estão juntos, te animam quando você está se sentindo para baixo e largam o que eles estão fazendo só para te conhecer. 5. Eles se lembram das pequenas coisas. Quando seu melhor amigo se lembra de todas as pequenas coisas e faz gestos doces e atenciosos para você, ele pode estar tentando dizer que gosta de você. Eles fazem um esforço para apreciar seus interesses e hobbies para se sentirem mais conectados a você. Todos esses gestos mostram que você é importante para eles e que eles podem estar romanticamente interessados em você. 6. Eles são muito protetores com você. Parece que seu melhor amigo tem padrões mais altos para as pessoas que você namora do que você. Pode parecer que ninguém nunca será bom o suficiente para você aos olhos deles. Eles sempre protegem você quando fazem de tudo para que você saiba todas as razões pelas quais eles acham que você não deveria estar com essa pessoa. Embora você possa pensar que eles estão apenas cuidando de você, pode realmente seja que eles querem ser o único a namorar com você. E 7. Eles não estão interessados em mais ninguém. Finalmente, se seu melhor amigo nunca parece estar interessado em mais ninguém, pode ser um sinal de que ele sente algo por você. Eles falam com você sobre tudo, menos sobre a vida amorosa, não importa quantas vezes você pergunte. Se eles sempre optam por passar todo o tempo com você em vez de qualquer outra pessoa. Bem, isso é um bom sinal de que eles podem ter uma queda por você. Você se identifica com algum dos sinais mencionados aqui. Você sente que seu melhor amigo pode querer ser mais do que amigos, ou você está secretamente esperando que isso aconteça? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Por favor, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dele. Muito obrigado por assistir. Obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho